Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha avó Oi! Pra gente poder fazer o desafio Minha avó reagindo às gírias da internet E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo! Vem pro mundo da live! A vozinha é diferente Bom, então, galerinha, hoje estou aqui com a minha avó, Vera Oi! E nós vamos fazer esse desafio que é bem legal Então, eu e a produção, nós separamos Várias palavras atuais da internet Várias gírias que a minha avó não sabe Então, eu vou falar para ela E ela tem que falar o que ela acha que é, galerinha Qual é o significado da palavra Bom, e se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando logo o seu like E se inscrevendo aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos E agora, vamos pro vídeo A primeira palavra que eu separei foi a palavra lacrar Vó, o que significa lacrar? Bom, eu acho, Larissa, que lacrar É tampar Ou fechar Só isso? Só isso Não é isso, galerinha Vocês sabem, né, o que significa lacrar E lacrar não é isso Lacrar é quando uma pessoa faz uma coisa super legal Ela faz uma coisa super diferente Ela tá lacrando Ela é a top do momento Nossa, totalmente Não tem nada a ver com fechar Totalmente diferente Muito diferente Então, a primeira, a minha avó não acertou Você não tá com nenhum ponto ainda, vó Vamos pro próximo Bom, e a próxima palavra é bem legal Vó, o que significa crush? Crush Crush Bom, tem gente que fala crush Tem gente que fala crush Crush, como você falou também O que significa? Não sabe? É muito fácil, vó Chuta aí alguma coisa Crochete Fazer esse crochê Com linhas Não tem nada a ver, vó Não é crush Não, como que é? É crochê, na verdade Você falou, né Não, crush Significa quando você tá gostando de alguma pessoa Aquela pessoa é o seu crush Na sua época era como? Não Era paquera, né, mãe? Meu paquerinha Era sua paquera Minha paquera Nossa Até na minha época ainda era paquera Agora que é o crush Eu vim saber há pouco tempo também Bem diferente, né Mudou totalmente a palavra Mudou muito Vó, então hoje em dia Minha avó seria o seu crush Isso, isso mesmo Mas antes era a paquera da minha avó, gente Nada a ver É como medo, né Então você ainda não tem ponto nenhum E vamos para a próxima Será que eu não vou conseguir fazer nenhum ponto? A próxima palavra Eu acho que a minha avó também não vai acertar, galerinha Vó, o que significa chipar? A cara da minha avó Chipar? É, chipar Não sabe? Essa também é bem fácil, né, galerinha? Pra você, pra ela é difícil Pra ela é difícil, né, Larissa? Chipar, vó Chupar? Que chupar o quê, vó? É parecido com chupar, né? Não, é chipar É quando você acha um casal fofo Aí você faz um nome Você junta o nome deles dois E você tá chipando eles Tipo a Larissa Manoela Explica ela É, tem a Larissa Manoela Quando ela tava namorando com o João Guilherme Aí os fãs dela Chiparam ela com o João Guilherme Aí era Jô Lari o nome Entendeu? Juntava o João, o Jô e o Lari de Lari Aí fica Jô Lari Chipou Apoi o casal Apoiou, é Na minha época era mais juntar as iniciais Só as iniciais, só? Tinha isso, mãe, a senhora Tinha isso, mãe, nessa época? Tinha Aí a senhora era o quê? Era... O meu pai Não, eu nunca fiz com teu pai Mas tinha isso VP Ou PV PV, é Vera e Paula É Já tinha as modinhas Mas eram outras modinhas Era uma moda antiga, assim, gente Sem graça É moda Mas tinha a moda A gente tava tentando Mas tinha, mas tinha, né? Você ainda não tem nenhum ponto, vó Vamos pra próxima? Que pena, né? Que pena Bom, a próxima palavra que eu separei para a minha avó Essa aí eu acho que ela vai acertar Vamos ver, galerinha É a palavra trolar ou trollagem Que é a mesma coisa, praticamente O que significa, vó? Trollar? É Trollar Não, vai ser fácil Eu já mostrei um vídeo meu Que eu trollei alguém Ah, acho que agora eu dei quase a resposta, né? Vamos ver se ela se ligou Atropelar? Atropelar, não, vó Trollar Quando você faz uma pegadinha com alguém Só que agora é trollar ou trollagem É uma pegadinha, né? É, uma pegadinha Uma pessoa Pra mim, um ponto Tá ruim Será que eu não vou conseguir fazer um ponto, Larissa? Tá difícil Tô achando Não, vó, tá muito fácil Mãe, tá totalmente desconhecido É, palavras de outro mundo Pra minha vó Mãe, a senhora lê tanto Não tem essas palavras não no jornal Trollar Trollar Quando você trola alguém Eu achei que quando eu falei Que eu já Porque ela assiste todos os meus vídeos, né? Galerinha Ela ama Aí quando eu mostrei um vídeo de trollagem Pra ela, eu já mostrei Aí eu falei Que quando eu trolei alguém Eu achei que ela ia se ligar Mas ela não lembrou Nem lembrei Vamos pro próximo Essa, vó Eu acho que essa é mais fácil Pelo menos quando a minha vó Fazia dever comigo lá Ela Eu acho que ela vai lembrar Porque Ó, vó A palavra é fácil O que que significa boy? Boy, Anissa Na minha época Boy Boy Era aquela pessoa Que trabalhava num banco E levava aqueles documentos Nos locais Era boy Era office boy Até hoje, né? Office boy Não, mas é só boy Boy, boy Boy Bota o fazer dever junto Com o meu ladinho de lésbora Boy Boy O que que ela achou? Foi bicha? Bicha Pó, boy significa menino Mas não é só menino É, ah, aquele ali é o meu boy Entendeu? A gente fala Aquele ali é o meu boy E pra alguns também Boy é quando é um menino Ele é riquinho também Mas lá na escola É só boy só Não tem riquinho É, boyzinho É Ele é muito boyzinho Na sua época era como? Na sua época era mauricinho Na minha era Era mauricinho Não, broto é outra coisa Na minha época era mauricinho Mauricinho Mauricinho, gente É, agora dói pra mauricinho Ah, aquele ali é o meu mauricinho Não, não, gente Boy Agora é boy, mãe Vamos pra prova A palavra é falciane O que é falciane, irmã? É falso É isso Quando uma pessoa é falsa Ela acertou Eu, primeiro a palavra dela Ela acertou Até que enfim, né, Larissa É Aí quando a gente fala assim Até que enfim Ela Quando aquela garota é assim Ai, aquela ali é mó falciane Quando ela é muito falsa com você, entendeu? Acertou Mas essa era a palavra Na sua época era como? Ih, ela quase a palavra era falsa mesmo É, era um falso Falso é falsa mesmo Falso é falsa, gente A gente só colocou o one, entendeu? É Só deu uma Enfeitada na palavra Vamos para a próxima Próxima palavra que eu separei para a minha avó Essa eu acho que ela não vai conseguir acertar, galerinha A palavra é fake Não Eu acho que a senhora não sabe Ela sabe não Fez um fake A pessoa fez um fake Não Fez um filme? Não Um fake, não Vai tentar chutar a outra? Vamos dar um exemplo Eu tenho um Facebook Aí a menina foi e fez um fake Ela fez o que? Não, deixa eu dar um exemplo A Larissa Manoela é famosa Aí ela tem o Facebook dela A rede social dela Sabe o que é Facebook Aí uma menina vai lá e cria um fake da Larissa Manoela Ó, uma dica boa Faz um fake falso? É É É fake também é falso, né, galerinha? Só que vem da pessoa ser falsa O negócio é falso Se eu for entender, né? Então eu vou acertar Dois pontos da Rêboa Mas vamos lá, já tô chegando lá Tô chegando lá Tá quase, acho que é isso aí É mais ou menos isso Estalquear É É Futucar É Futucar É Ficando, mexendo pra saber Nossa, tá Tá esperto em boa Ficando Tá aprendendo Estalquear Vou dar uma explicada rápida aqui É quando você entra no Facebook Da falsiane da escola Com a falsiane Isso acontece direto E também com os boy Que eu já expliquei que é boy, né? Aí você fica futucando a vida dele Fica vendo todas as fotinhos dele lá Você tá stalkeando ele É isso Entendeu? Ah, ela acertou Eu tô começando a aprender Tô começando Vamos para a próxima A próxima palavra que eu separei É a palavra BFF É só as iniciais BFF Ah, boa É inglês Esqueci de falar que é inglês Mas tem o significado assim Bem fácil Português Não precisa falar o inglês BFF É difícil Vai ser difícil As iniciais de inglês é Não Não é pronto É BFF Ela e as meninas da escola Assim que estudam Desde novinha Tô dando uma dica Que essa é difícil Tá, Gi Tá bom Elas são umas BFF Elas são É um grupo de amigas É, acertou Só que na verdade Não é um grupo de amigas É só amigas Agora já mudou, galerinha BFF era antes Não sei pra vocês Mas lá na escola Agora não é mais BFF É só BF Só Aí ele é meu BF Ela é minha BF Porque a gente simplifica tudo Em inglês significa Best Friends Forever Ela é minha melhor amiga Então mais um ponto Mais um ponto Tá Tá muito bem Um ponto de pontinha E a gente Ai eu me perdi Quatro ou cinco pontos É Tô chegando É Tá com bastante Tá Ficando esperta Tá inteligente Inteligente Ai galerinha Vocês também podem estar fazendo Esse desafio Junto com Uma pessoa mais velha Então vocês chamam Põe pra assistir o vídeo Junto com você Dá pausa Espera eles responderem E depois vê a resposta Porque vai ser bem legal Né Então chamam eles Para assistir esse vídeo E agora vamos continuar Vó Faltam poucas Acho que faltam duas ou três Para acabar galerinha Vó O que que significa bizarro Ou bizarra É fácil Uma pessoa Muito Palhaço Faz muita palhaçada Não Muito engraçada Não Não sabe Não Bizarro É quando não serve Para a pessoa E também para as outras coisas Tipo Ai que coisa bizarra Ou então quando a pessoa Tá com uma roupa Assim Que você não gosta Antes era cafona Mas agora Ai que roupa bizarra Né Minha época era cafona Ainda era Ela pegou o cafona É bizarra é uma coisa esquisita Você tá com uma roupa Que você ficou esquisita Nossa Você ficou bizarra É isso Entendeu? Mas a sua roupa Foi muito bem Foi muito bem gente E ela acertou Mais cinco Parabéns Que bom Que bom Que todos tenham gostado Né É Isso mesmo E galerinha Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Bom e aí Gostou de participar do canal? Gostei muito Depois você vai se ver lá Quando eu postar o vídeo Que bom Mostrar pra você Gostei muito Bom galerinha Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de dar o que Volta no vídeo Um like Um like no vídeo E se inscrever aqui no canal Se vocês ainda não são inscritos É E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e Tchau Até os próximos vídeos Tchau Então galerinha Hoje eu estou aqui com a minha avó Bera Não pode Não pode Oi Não pode Não pode Galerinha Se vocês ainda não são inscritos no canal Se inscrevam É só apertar na minha foto Que está aparecendo aí na tela E se você quiser assistir os vídeos anteriores É só apertar na miniatura Que também está aparecendo aí na tela Beijos E até os próximos vídeos Tchau